Salve, salve família! Mano, eu vou começar esse vídeo aqui narrando, tá, velho? Narrando esse vídeo que eu comecei gravando lá. Tá, mas basicamente nesse início de vídeo aqui, cara, que eu esqueci de falar algumas coisas e eu explico pra vocês que eu vou explicar algumas regras. Eu vou falar pra vocês algumas regras, não, algumas dicas de como pegar pelúcia na máquina de ursinhos, de como pegar ursinhos na máquina de pelúcia. E nesse vídeo eu vou explicar pra vocês duas estratégias, cara. Que uma estratégia eu usei pra basicamente carregar um ursinho pro meio pra ficar mais fácil e outra técnica também, que é mais uma estratégia de você esperar alguma pessoa jogar pra máquina travar. Vou explicar tudo pra vocês, mas antes de iniciar, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal caso for novo por aqui e deixe seu comentário aqui embaixo se você já jogou ou se você já pegou muito ursinho nessa máquina, mano, comenta aí. Então vamos lá, pra começar a gente precisa saber de duas coisas, mano. Que a máquina trava com X valores, se uma pessoa jogar aproximadamente 30 reais na máquina, ela vai travar, agarra e pode pegar qualquer ursinho de qualquer peso se você encaixar bem. Primeira dica é você mirar bem e encaixar bem no ursinho que você quer pegar se a máquina estiver travada. Ah, e como que eu sei se a máquina está travada ou não? Quando a máquina está travada, você vai perceber que ela vai ficar mais ou menos 2 segundos lá embaixo. Quando ela descer, você vai contar. Ela chegou lá embaixo, você vai contar 1, 2, a máquina subiu, entendeu? Quando a máquina não está travada, ela fica... ela só fecha lá embaixo e sobe. Nesse vídeo aqui, eu estou usando a estratégia do pêndulo, que vocês estão vendo aí que eu estou usando... tentando pegar aquele ursinho preto. Vou usar a estratégia do pêndulo pra conseguir tirar o urso do... daquela ponta ali, daquela ponta não, daquele... daquele canto ali, ó. Que quase tirei, quase, quase. Com a estratégia do pêndulo que eu vou tirar pra vocês também. E só ressaltando pra vocês que... sobre a trava da máquina, não significa que só se a máquina travar, você vai conseguir pegar o ursinho. Óbvio que você pode conseguir pegar se você encaixar muito bem no ursinho leve, mas com a trava é bem mais fácil. Nesse momento, vocês percebem que eu acabei tirando aquele ursinho preto do canto e depois acabei optando por pegar o... o rosinha mesmo. E dessa vez, finalmente, ele veio sem bater na porcaria do acrílico e voltar pra máquina. E com esse coala, eu foquei em tirar esse coala primeiro da... da... daqui do... da... da... da ponta, que eu achei que era o sinho mais fácil. Eu foquei em tirar ele da ponta primeiro pra depois conseguir pegar. Vocês percebem que eu joguei ele mais pro meio. E agora sim dá pra apogar... Dá pra apogar... Agora sim dá pra pegar ele com a próxima jogada. Vocês vão ver que eu já peguei ele da... da máquina. Então são duas dicas aí. Na trava é bem mais fácil de pegar. Você pode esperar algumas pessoas jogarem pra você ir lá nessa máquina e jogar. Tentar pegar na trava. E a estratégia do pêndulo você pode usar. Você pode ver e rever o vídeo aí pra você pegar o time dela. Também depende... varia de máquina por máquina. Eu vou postar mais vídeos de dicas, então se inscreve no canal, ativa o sininho pra você ficar podendo ter essa bagaça aí, meu parceiro. Não vacila não, velho. Você pode ir lá com a tua namorada, com o teu filho e tu vai pegar um ursinho, mano. E agora o último vídeo pra vocês aqui, cara, que é muito interessante, que eu usei a estratégia do pêndulo de novo. Olha essa primeira jogada. Eu só vou deixar e vocês vão tirar as suas próprias conclusões sobre o pêndulo e também sobre a trava da máquina. Quer que eu tirei essa? Tira. Agora vai. Não falei por causa da cabeça dele. O que você achou dessas dicas, mano? Comenta aí embaixo. Se você quer mais dicas sobre a trava ou sobre o pêndulo, deixe aí nos comentários. As suas dúvidas. Que eu vou trazer mais vídeos de dicas. E vocês vão gravar, pessoal.